Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário voltando aqui mais uma vez com vocês dessa vez trazendo o vídeo que eu comentei no vídeo anterior de uma ultrapassagem proibida e essa ultrapassagem foi feita aí por um senhor já de 63 anos então quando a gente escuta, eu já escutei muito, tenho certeza que vocês também quando acontece algum acidente ou quando acontece algum fragrante desse aí e a pessoa que está errado no caso é um jovem, fala assim só aconteceu porque é jovem, é irresponsável, é inexperiente mas não é bem assim que a banda funciona não tem muito velho irresponsável aí que tem anos e anos de habilitação anos e anos de estrada e fica fazendo essas bobeiragens na beira da estrada por onde passa, então esse negócio de só acontece porque é jovem isso aí é papo furado, tá bom? acontece com velho também e eu vou passar a reportagem toda pra vocês aí enquanto passa o vídeo né porque aqui você tem o vídeo e a informação e a reportagem diz o seguinte uma viatura da polícia rodoviária federal flagrou a imprudência de um motorista que quase causou uma tragédia na noite do último domingo dia 31 na BR-277 em Porto Amazonas, estado do Paraná por volta das 19 horas, agentes da polícia rodoviária federal em ronda pela BR-277 flagraram um motorista realizando uma ultrapassagem proibida em frente da viatura da polícia que seguia no sentido contrário o policial que conduzia a viatura precisou sair da pista de maneira brusca pra evitar o acidente imediatamente a equipe fez o retorno a fim de que pudesse abordar o veículo um Fiat dobrou durante o trajeto de volta os policiais plagaram outra ultrapassagem em local proibido pelo mesmo motorista e quilômetros à frente os agentes conseguiram abordar o carro o motorista de 63 anos de idade que presta serviço para uma empresa de guinchos havia sido contratado para levar passageiros que tiveram seu veículo imobilizado em outra localidade bom pessoal, e agora vamos às consequências imediatas da falta de responsabilidade desse senhor diante dos fatos, o motorista foi autuado pela ultrapassagem forçada muito gravíssima no valor de R$ 2.934,70 e pelas duas ultrapassagens proibidas também gravíssimas no valor de R$ 2.935,00 com as três multas, o motorista alcançou os 21 pontos na sua CNH suficiente para suspender a habilitação mas a punição pela ultrapassagem forçada já enseja sua suspensão no direito de dirigir além dos R$ 5.869,40 e depois de lavrada a ocorrência e as multas, o motorista foi liberado então meu povo, aquilo que eu falei no começo do vídeo é o que vocês viram aí agora muita gente critica aí pessoas jovens, tanto caminhoneiros jovens, como motoristas em geral até motociclistas, que cometem infrações aí mas não é só os jovens não, eu acho que aí o pessoal generaliza fala que todo jovem que não tem experiência, que é recém habilitado ele é louco no trânsito, faz barbaridades comete imprudências como vocês viram aí, um homem de 63 anos de idade cometendo esse tipo de infração e com um agravante, com pessoas, transportando pessoas, transportando vidas então pessoal, independente da idade vamos respeitar mais as regras do trânsito e respeitar a vida humana também porque tragédias estão acontecendo demais nas estradas do Brasil e não é só com jovens não, positivo? e o véio Antônio José vai ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram o vídeo espero que tenham gostado das informações se gostou, deixe o seu like compartilhe com seus amigos se não for inscrito, inscreva-se no canal também um forte abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima